Vamos dale, vamos dale, ea, 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 cintos de acera, ea, 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 cintos de acera Mata barata, pega o Rebaly, não mata barata, pega o Rebaly, não vai, não vai E aí Onde tem o Senhor? Onde tem o Senhor? Onde tem um medo? Se alguém comentou isso, bem Ai... Onde está o amor? Não tem um problema. Eu estou quase lá. Eu realmente meia. Eu não meia. Eu não meia. Este é o meu dia. O que eu estou lá? Onde está o dia? Então, eu estou esperando, talvez 10 dias, talvez 1 anos, isso não é importante, o importante é que eu vou sempre ir para você. 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 Eu vou sempre ir para você.